Vamos lá gente, programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná agora no nosso sexto bloco, você que nos assiste pela CWB TV, muito obrigado, tá? E agora também pelas rádios, né Dr. Vitor? Você que já está nos ouvindo pela rádio web 26000.net, né? Todo dia, domingo a domingo, das 7 às 9 da manhã também pela rádio O Dia, todas as quartas-feiras, das 19 às 21 horas queremos dar um abraço a esses rádio ouvintes, né? O nosso programa, dizer para todos os rádio ouvintes que o nosso programa nasceu na rádio migrou para a televisão e agora, prazerosamente, nós estamos compartilhando o programa gravado da televisão reproduzindo na rádio aí estamos muito contentes, muito felizes, porque o que nós queremos é... qual é o objetivo? O primeiro deles é divulgar os sindicatos advogados do Estado do Paraná para todos conhecerem, todos os advogados, advogadas, delegados, juízes, promotores toda a área da justiça acompanha o nosso programa, as notícias, as colunas, né? E gente de longe, olha, nós tivemos uma participação no livro impressionante eu estava comentando hoje no início do programa uma ouvinte do programa de Sorocaba veja bem onde nós alcançamos Sorocaba, prefixo é 19 ela já é candidata a concorrer aqui com o livro como é que você consegue esse livro que o Santos está segurando aqui? é o livro, você vai passar pelo WhatsApp 996586981 seu nome dizendo, eu quero o livro nome completo e o endereço completo com o CEP também você vai concorrer pela milhar pelos quatro últimos números do seu celular que chegarem mais próximos da extração da Loteria Federal de sábado, 31 de julho então o primeiro prêmio, o segundo e o terceiro é o primeiro, o segundo e o terceiro livro que mais se aproximar essa milhar vai receber na sua casa, no seu endereço um exemplar do livro aí do doutor Eder né, ok gente? vamos lá? vamos lá, e também você que está no rádio não está chegando agora a gente tem um lançamento de um quadro que foi criado aqui exatamente para os advogados que trabalham com a justiça contar fatos curiosos, engraçados da advocacia qualquer advogado que não escutar, advogada sempre tem, pode mandar o caso pitoresco mande aí um vídeo, né, que vai funcionar como áudio e até um minuto contando essa história, né ou um texto que pode ser vindo por nós aqui também é contando aí, assim, fatigaçado, pitoresco diferente, que você passou né, claro, tomando cuidado de preservar o sigilo das partes né, não é informação nós queremos o assunto, né que foi tratado mande pelo nosso WhatsApp 41-99658-6981 estamos esperando você a notícia não para Unicef educação regrediu ao patamar de 20 anos atrás durante a pandemia é terrível a pandemia, olha é imensurável tudo mundo em todos os setores da vida humana nós tivemos problemas no dia em que o estatuto da criança e do adolescente completou 31 anos não há muitos motivos para comemorar segundo a Unicef o órgão da ONU responsável por promover os direitos das crianças a pandemia acentuou os desafios que já existiam e fez retroceder as conquistas em alguns setores como na educação o chefe de políticas sociais do Unicef no Brasil se refere às crianças como vítimas ocultas da Covid-19 é, escolas fechadas há quase um ano olhada que quase mais de um ano e meio né podem causar impactos irreversíveis de acordo com ela segundo os dados do órgão antes da pandemia aproximadamente 1 milhão e meio 1 milhão e 700 mil crianças e adolescentes estavam fora da escola o número que representa um cenário de melhora mas essa situação está constatada né complicado complicado isso temos coluna coluna do direito imobiliário direito imobiliário vai nos falar a doutora Débora de Castro da Rocha doutora Débora por gentileza não saia daí daqui a pouquinho tem vários problemas sinapelar direto da casa do advogado Olá eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje retorno aqui com a minha coluna de direito imobiliário urbanístico quando nós vamos discutir um assunto de suma relevância tanto para o direito imobiliário quanto também para o direito tributário porque envolve a cobrança de tributos ou melhor a bitributação vejam que não raramente você que nos assiste ou já ouviu falar ou conhece alguém ou você mesmo já passou por uma situação em que ocorreu a bitributação sobre o imóvel em que você reside ou seja você mesmo imaginando que deveria pagar apenas o ITR por ser um imóvel rural acaba sendo submetido também a cobrança de IPTU e o que fazer nesses casos é por isso que a gente sempre fala aqui na nossa coluna que o nosso maior objetivo a nossa missão é te aproximar cada vez mais do direito imobiliário urbanístico porque isso é o teu dia a dia o teu cotidiano parece distante mas não está quem não mora quem não depende de um imóvel para fazer o seu negócio para trabalhar então todos dependem então nós temos que conhecer os direitos imobiliários os direitos urbanísticos e mais do que isso todas as áreas que a ele se conectam e nesse caso aqui é o direito tributário porque eu preciso conhecer para poder me utilizar dele me utilizar de todas as medidas cabíveis que aqui nesse caso vai ser a exceção de pré-executividade é um nome é bastante diferente quem está na área colega que nos assiste já sabe já se deparou se utiliza mas fato é que nós precisamos conhecer e saber como manusear esse instrumento essa medida dentro do nosso direito dentro do nosso processo para você que é advogado também vejam que comumente nós falamos muito de embargos e execução né gente embargos e execução claro é um instrumento mais adequado no sentido probatório eu consigo produzir outras provas ali no curso daquele processo ao contrário já da exceção de pré-executividade mas nesse caso aqui quando eu falo de execução fiscal decorrente de bitributação IPTU e TR que é aqui o caso eu posso me servir dessa ação de pré-executividade uma vez que eu consiga comprovar que de fato aquele imóvel é utilizado pelo seu uso econômico ou seja uso econômico para atividades rurais porque claro não raramente as pessoas que tem imóvel em zona rural área rural acabam sendo surpreendidas aí por cobranças de IPTU isso é muito comum e mesmo né imaginando que não deveriam pagar porque estão ali sendo submetidas a cobrança e até mesmo sendo ou melhor fazendo o pagamento do ITR vão deixando ali aquele tributo seja aquelas cobranças virem e não pagam só que de uma hora para outra são surpreendidas com a execução fiscal desses débitos tributários e nesse sentido então é que nós hoje trazemos esse assunto à tona para que todos saibam que diante de situações como essa como nós estamos tratando uma matéria que é de ordem pública é uma anulidade porque eu não posso ter bitributação então por óbvio eu posso me servir da exceção de pré-executividade claro que deve ficar comprovado de plano que o exercício daquela atividade naquele imóvel é para fins ou atividades rurais então isso deve ficar claro desde o primeiro momento a fim de legitimar a minha pretensão e até me utilizar dessa medida sem medo de errar vejam que inclusive a própria súmula 393 do STJ é clara em assegurar que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória então neste ponto é inequívoco que eu tenho que ter plena convicção e mais do que isso provas robustas de que de fato eu não apenas me encontro topograficamente numa área rural mas que também o desempenho exercício daquelas atividades são rurais porque vejam o CTN acaba gerando ali alguma confusão até de interpretação nesse sentido dizendo que se eu tiver por exemplo ali dois ou mais aspectos ou situações que se enquadrem na cobrança de IPTU eu já poderia então sofrer aí esta cobrança todavia por obviedade que o STJ já em seus posicionamentos vem ser vem consolidando o entendimento melhor falando no sentido de que não basta haver o cumprimento ou atendimento por exemplo dois requisitos que estejam estampados no CTN que seriam por exemplo abastecimento de água o sistema de esgoto sanitário não bastaria na recente decisão inclusive ali do próprio recurso especial ali o 11 12 64 São Paulo houve entendimento no sentido de que não bastaria portanto o cumprimento de alguns requisitos né nesse sentido não se entenderia então como sendo absoluta aquela aquele enquadramento ou aquele entendimento que está ali preconizado pelo CTN então nesse sentido ainda que eu tenha abastecimento de água sistema de esgoto sanitário ou iluminação pública isso somente não basta eu tenho que ter muito mais do que isso para poder demonstrar que de fato pode incidir o IPTU ali naquela naquele imóvel sobre aquele imóvel então claro que uma vez que a minha dinâmica a minha utilização do bem se volte para a atividade rural que eu consiga cabalmente demonstrar que isso acontece eu posso anular aquela CDA quer dizer eu posso me livrar desse débito tributário relativamente ao IPTU e claro por obviedade né ao fim anular ali essa certidão de dívida ativa que gerou essa execução fiscal então nesse sentido meus amigos é que eu deixo aqui registrado para vocês né mais esse vídeo no qual nós podemos tratar aqui é de todas essas nuances claro não esgotando né a matéria né podemos fazer isso de uma forma pelo menos a levar para vocês ali esses conhecimentos a fim de que diante de uma situação como essa como essa que a gente apresentou aqui para vocês vocês sabem exatamente como podem se portar ao fim né para que ao fim dessa questão aí vocês tenham aí de fato conseguido obter o sucesso necessário nas demandas de vocês seja você que está enfrentando um problema junto ao advogado que for contratado para isso ou você colega advogado que estiver diante de uma situação concreta que precise se servir desse expediente desse enfim remédio que é um remédio processual mais adequado aí para poder resolver a situação do seu cliente portanto cumpro assim a minha missão que é aproximar você cada vez mais do direito imobiliário urbanístico me despeço esperando vê-los aqui na próxima semana um abraço e até lá estamos com um novo quadro no nosso programa é fatos curiosos e engraçados da advocacia então você advogada e advogado passe para nós o seu fato curioso engraçado grave um vídeo de até um minuto contando essa história para nós é claro preservando as partes é questão de ética não é verdade ou se não faça um texto esse texto será lido aqui no nosso programa mande tudo pelo nosso whatsapp 41 9 9658 6981 Olá tudo bem você quer ser corretor de imóveis então eu tenho três dicas para você primeiro você tem que gostar de vendas segundo tem que fazer o curso TTI técnico em transações imobiliárias e por final você precisa contratar um coach que vai lhe ajudar a inserir você no mercado imobiliário quer saber mais vem comigo me chama aqui vamos conversar boa tarde meu nome é Cleber eu gostaria de deixar o meu contato o contato da minha empresa para construções e reformas em geral e para vocês fazerem aquela propaganda gratuita que vocês falam eu sempre estou acompanhando o programa de vocês aqui na TV para assinatura você pode eu vou deixar o meu cartão faço tudo quanto é construção da fundação até a execução final acabamento final pintura projetada porcelanato grafiado tudo isso aí vou mandar para vocês Deus abençoe A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região serviços contábeis para advogados reestruturação societária com o objetivo de reduzir sua carga tributária fóssil de serviço adição e alteração de sócios e serviços na sociedade contabilidade gerencial auxiliamos seus gestores na tomada de decisão aplicativo Zaydo Empresas análise financeira na palma da mão contabilidade especializada em escritórios jurídicos acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555 atenção pessoal você que assiste o programa Sinap no ar estamos com esse livro aqui do Dr. Eder Nunes pena de morte solução para a redução da criminalidade esse livro pode ser seu participe nós vamos fazer o sorteio de três livros como é que vai funcionar você manda um whatsapp para nós no 41 9 9658 6981 coloque seu nome completo tá e seu endereço completo você vai concorrer pela milhar do seu celular pelos últimos quatro números vai ser pelo sorteio da loteria federal no dia 31 de julho o primeiro prêmio da loteria federal vai o primeiro livro o segundo o segundo livro e o terceiro é a milhar da loteria federal que mais se aproximar da milhar do seu celular ok participe você está acompanhando o programa sinap no ar o programa do sindicato dos advogados do estado do paraná seja bem-vindo bem-vindo bem-vinda bem-vinda você que está nos assistindo pela cwb tv o canal 5 da net estamos na tv as terças-feiras a partir de 19 e 30 21 e 30 perdão 20 já vou explicar porque eu falei 19 e 30 então as terças-feiras na cwb a partir de 21 e 30 com reprise as quintas-feiras às 10 da manhã na cwb tv porque eu falei 19 e 30 doutor vitor pois é porque tem aí é o novo horário do programa sinap na tv já é tanto o programa agora me vieram duas fm's ainda duas rádios web duas rádios que vão reproduzir o nosso programa a gente está transbordando felicidade claro até anunciar todo mundo você agora que está nos ouvindo pela rádio web 26000.net muito obrigado pela sua audiência esse programa para a sua informação para você divulgar para os amigos e conhecidos será todo dia sim todo dia de domingo a domingo das 7 e as 9 da manhã é isso mesmo é o programa todo dia terá esse programa sinap no ar na rádio web 26000.net também estamos aí com o programa deixa eu agradecer primeiro a senhora Regina Lavaneza diretora representante da rádio web 26000 e o professor Roberto Sisi vocês já assistiram a coluna dele e vai passar a ser colunista no nosso programa e você também ouve todas as quartas-feiras a partir das 19 horas na O Dia FM também você localiza no site da rádios.com.br é muita rádio é muita rádio a gente quer crescer a gente quer ir longe vamos lá queremos longe vamos lá vamos lá vamos lá doutor Vitor Hugo porque nós temos agora notícias vamos lá vamos lá o bancário que foi vítima de assaltos tem indenização por dano moral reduzida pois é reduzir o que aconteceu é a terceira turno do Tribunal Superior do Trabalho lá em Brasília reduziu a indenização por dano moral que é um empregado do Banco do Brasil de Irecê na Bahia que foi vítima de sete peraí deixa eu ler direito sete assaltos na agência do qual ele era gerente do banco o colegiado de ministro considerou até excessivo o valor de 200 mil que tinha sido mantido desde a sentença até o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região levando em consideração o dano o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da medida na reclamação trabalhista o bancário contou o que no desempenho da sua função sofrera diversas violências incluindo sequestro explosão de caixa eletrônico a agência foi assaltada a mão armada em decorrência de todas as situações vividas desenvolveu o que transtorno depressivo estresse próstata e traumático e por isso preiteu a indenização por dano moral junto com a reclamatória o juízo da Quinta Vala do Trabalho lá de E.C. deferiu até essa indenização de 200 mil por entender que o banco oferece um lucro com a exploração daquela atividade geradora de risco a terceiros esse terceiro inclui aí o funcionário gerente o tribunal mantê-se 200 mil mas lá em Brasília o TST resolveu reduzir não temos aqui quantificado a redução mas reduziram esse valor indenizatório no meu modo de ver modéstia a parte modéstia que eu estou quem sou eu sou os ministros juízes mas poxa já 200 mil era para uma pessoa que sofreu sete assaltos um jeito que sofreu sequestro vendo o caixa sendo explodido assalto pobre na cara poxa puxa vida né não devia ter reduzido não eu acho que devia ter aumentado essa gente também quer saber isso vamos falar da doutora Fabiana Caricate isso ela vai nos falar do direito tributário doutora Fabiana por favor não saia daí daqui a pouquinho tem mais problemas sinapelar direto da casa do advogado Olá Olá meus amigos, muito bom ter todos vocês aqui conosco, fico muito feliz de vê-los acompanhando a nossa coluna de Direito Tributário. Meu nome é Fabiana Caricate, para quem não me conhece ainda, eu sou advogada, sou tributarista e aqui na nossa coluna, toda semana eu trago para vocês novidades sobre esse mundo, esse mundo lindo, específico, dinâmico do Direito Tributário. Isso mesmo, vocês podem acompanhar sempre a gente aqui pela CWBTV, o nosso programa Sinap no Ar, vai ser um prazer ter sempre vocês aqui conosco. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma informação bastante importante, que até então a gente imaginava que ia estar tranquila, pacificada, agora era fácil resolver o problema, mas não. Agora, dia 24 do 6, nós tivemos a divulgação por parte da Receita Federal de uma solução de consulta, trazendo algumas regras a respeito da restituição do PIS e da COFINS, considerando o cálculo sem a inclusão do ICMS. Vejam, a tese do século teve um mérito já definido lá em 2018, em que pacificou-se que o ICMS não pode estar incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, entretanto, tivemos agora em 2021 a decisão dos embargos de declaração opostos, em que houve a determinação da modulação dos efeitos daquela decisão. Quando houve a decisão desses embargos de declaração, a gente imaginou que agora a situação realmente estaria pacificada, mas, infelizmente, não é o que aconteceu, porque essa solução de consulta, divulgada agora no dia 24 do 6, ela traz a determinação para todos os contribuintes de que os créditos que são decorrentes dessas decisões judiciais transitadas em julgado, vejam, para que a gente faça o pedido de compensação, restituição, há necessidade do trânsito em julgado, ok? Esse é um ponto-chave. E o que ela fala? Ela fala, então, que esses créditos decorrentes dessas decisões judiciais transitadas em julgado, relativo a esses tributos pagos indevidamente, eles devem ser reconhecidos na determinação do lucro real no período de apuração, em que ocorrer a sua disponibilidade jurídica. Pois bem, disponibilidade jurídica, até aí dá margem para algumas interpretações, mas o que houve de determinação a mais nessa solução de consulta? Veja, a solução de consulta é a número 92 da Coordenação Geral de Tributação, e ela vem determinar o seguinte, ela esclarece que o direito à restituição do tributo recolhido indevidamente por força de decisão judicial, no caso específico da parcela do PIS e COFINS incidente sobre o ICMS, deve ser reconhecida na base da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda pessoa jurídica. No momento em que se entende realizado o crédito pelo trânsito em julgado, não alterando a base dos anos calendários a que se refere. Pois bem, nessa solução de consulta 92, a Receita Federal, ela alinca, ela acopla o conceito de disponibilidade jurídica com o conceito de trânsito em julgado. Pois bem, nesse momento surge então, né, três vertentes, vou falar para vocês. Deve ter uma quarta aí, mas eu vou mencionar três para vocês. Primeiro, aqueles tributaristas que concordam com a solução de consulta e vão determinar, vão se posicionar afirmando que essa decisão se alinha com o próprio reconhecimento do ativo contingente das normas contábeis, cujos efeitos, eles são reproduzidos para a tributação do imposto de renda e da contribuição social. Então, desta forma, qual que é a facilidade? Os contribuintes não vão precisar retificar as suas bases nos próprios exercícios em que foram apuradas as contribuições. Elas jogam toda a apuração concentrada na data da disponibilidade jurídica que é tida como o trânsito em julgado. Então, ao invés de você, ano a ano, fazer a retificação, você faz tudo na data do trânsito em julgado e resolve o problema. Até aí, tudo bem, concordo com essa parcela do entendimento. Por outro lado, nós temos alguns contribuintes extremamente nervosos. Nervoso por quê? Gente, como que eu vou pagar imposto de renda e contribuição social de um dinheiro que o fisco está me restituindo justamente porque lá no passado ele já cobrou errado, já cobrou a maior? Pois é, não é bem esse o entendimento. E daí, fica o interessante, deixo a dica aqui para vocês, todos os tributaristas, entendam da contabilidade, isso é fundamental. E eu vou explicar por quê. Vejam só, na época em que vocês fizeram, os nossos clientes, os contribuintes fizeram o recolhimento do PIS e da COFINS, eles fizeram o pagamento a maior. Por quê? Porque dentro da base de cálculo havia a inclusão do ICMS. Se o valor do tributo foi a maior, esse tributo, quando no momento da apuração do lucro líquido, que é a base de cálculo para a consideração, para a apuração do imposto de renda e da contribuição social, essa base de cálculo foi reduzida. Por quê? Porque o valor do tributo a deduzir da base do lucro líquido era maior. Então, naquele momento, eu paguei menos imposto de renda e menos contribuição social, justamente porque eu paguei mais tributo. Se naquele momento eu paguei menos imposto de renda e contribuição social, é justo que nesse momento eu faça o pagamento da diferença. Então, vamos pensar dessa forma. Contabilmente, legal, super importante o entendimento do fisco, extremamente adequado. Agora, surgiu, então, a terceira categoria de tributaristas brigando contrário à decisão da Receita, dessa solução de consulta da Receita Federal, na qual eu, eu, euzinha, eu me enquadro. Vejam bem, nós que fizemos inúmeras ações, nós fizemos ações declaratórias. Quando nós tivemos o trânsito em julgado dessas ações judiciais, nós não tivemos liquidação de valor. Inúmeras e inúmeras sentenças são no sentido de afastar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo que, posteriormente ao trânsito em julgado, a liquidação desse valor vai ser feita em processo administrativo. Como que eu vou lançar o valor na data do trânsito em julgado, sendo que na data do trânsito em julgado, eu não tinha apuração do valor, eu não tinha liquidação do valor. Então, vejam a dificuldade de se adequar à operação de uma empresa a essa situação trazida por essa solução de consulta, tá? E, por conta disso, é que surge a possibilidade dos contribuintes novamente recorrerem ao judiciário, os tribunais, para conseguir uma autorização para reconhecimento contábil desses créditos no momento da apresentação da declaração de compensação ou do pedido de restituição. Momento em que se efetivamente tenha liquidação do crédito, tá? Pois bem, então, vejam que essa luta vai algum tempo ainda. Nós já temos essa solução de consulta vigente. Nós precisamos agora conversar e entender os procedimentos dos nossos clientes para que a gente busque o melhor caminho para poder fazer esses pedidos administrativos e fazer a adequação contábil desses créditos que os nossos clientes vão receber. Bom, isso que eu queria conversar com vocês hoje, trazer essa nova briga judicial que envolve o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e pode ter certeza que, surgindo novidades, eu vou estar aqui conversando com vocês. Um abraço, até a próxima semana, eu vou esperar vocês. Até mais! E a Interportal Interportal Atendendo a Grande Curitiba Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade, contabilidade gerencial, auxiliamos seus gestores na tomada de decisão, aplicativo Zaydo Empresas, análise financeira na palma da mão, contabilidade especializada em escritórios jurídicos, acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Boa tarde, meu nome é Cleber, eu gostaria de deixar o meu contato aí, o contato da minha empresa para construções e reformas em geral, e para vocês fazerem aquela propaganda aí gratuita que vocês falam, eu sempre estou acompanhando o programa de vocês aqui, na TV para assinatura, você pode, eu vou deixar aí o meu cartão aí, faço tudo quanto é construção, da fundação até a execução final, acabamento final, pintura, projetada e porcelanato, grafiado, tudo isso aí, vou mandar para vocês aí, Deus abençoe. O SINAP, Sindicatos Advogados do Estado do Paraná, tem um convite para você, advogado e advogada de todo o Estado do Paraná, venha fazer parte do SINAP, você vai encontrar no nosso site www.sinappr.org, uma ficha de inscrição, basta imprimir, preenchê-la, tire uma foto, também foto da sua carteira de advogado e um comprovante de residência, mande tudo para cá no nosso WhatsApp, no 419-9658-6981, e você já fica fazendo parte desse grande time, aqui é o Ninho da Cobra, venha confraterizar com os amigos, venha conhecer os outros advogados, sinappr.org, a casa do advogado, venha!